Beleza aí pessoal, deixa eu gravar um vídeo rápido hoje, pintando um tanque de uma moto de época, uma DT 180, vou pintar de preto, poliéster, colocar o adesivo e depois de invernizar, é um sorrisinho rápido, acompanha aí. Se inscreva no canal. Finalizamos na última mão de tinta, preto ninja, está descansando, a gente vai colocar agora o adesivo, ela vai dar uns 15 minutinhos para a tinta secar legalzinha, para a gente montar o adesivo nela, eu vou explicar montando adesivo também. A gente tirou o seu lanche, o papel, colocar umas 5 gotinhas na água, vamos aplicar sobre a peça. Vamos lá. 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 A gente casou a medida certinha aqui ó, meio centímetro no desenho dela, a gente já vai ser lá a aplicação agora, nessa região aqui ó, embaixo aqui, deixa meio centímetro, aqui pra gente fechar fica meio centímetro por igual. Agora a gente vai finalizar isso aí. Soprador térmico, pode dar aquecida na lata. Vamos usar um assoprador térmico, pra gente dar aquecida na mataria. O chinelinho, pra gente puxar sujeira e tem excesso de água dentro da peça. Tchau. 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 Finalizada a parte de desirfa, a gente vai partir pro outro lado agora. Fazendo o outro lado a gente vai reinvernizar. Tá travada. Mesmo processo, mesmo processo, eu aguardo no tanque, cheguei a molhar, peguei o adesivo, vamos molhar o adesivo também. Vamos lá, vamos lá. Vamos colar o adesivo, tirando todo o sujeirinho tímido aí. Vamos lá. 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 a segunda noite, vamos tirar nada. Finalizado o adesivo Sem nenhuma marca Os dois lados Lisinho, lisinho E o pessoal fala É só um tanque de moto Pra pintar Coisa simples Um tanque de moto dá mais trabalho que o para-choque de um carro Uma lateral de um carro inteira Pra fazer Tá bem feito o serviço Agora Tá colocado o adesivo Vou limpar o tanque e vou começar a invernizar ele Vamos colocar três mãos de verniz Da Lazuril O alto sólido Vamos pra parte de verniz agora Vamos estar usando o catapó Da Robel Tirar toda a impureza do tanque E vamos vernizar Primeira mão de verniz Primeira mão empoeirando Vamos dar um intervalinho de uns 15 minutinhos Depois a gente volta mostrando A segunda mão Não vamos ter pressa Se a gente tacar um verniz Muito carregado Em cima do adesivo Ele vai arrepiar Não é bom Der um intervalo de uns 15 minutinhos Vamos voltar com a segunda mão de verniz Segunda mão Segunda mão dada Vamos esperar Sem pressa Pra gente vir com a terceira Quarta ou quinta mão Vamos sem pressa Se for com pressa O adesivo Acaba arrepiando Olha o resultado Tá ficando lindo o tanque Da DT 200 A gente já volta já Olha aí Finalizamos a última mão de verniz Olha o resultado que ela deu Ficou linda a montinha Isso a última mão de verniz Foi dado quatro mãos de verniz Nessa moto Gente obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Tira a cara Automotivo agradece Valeu